Ferrari dá sinais de que vem pra brigar com a Red Bull no Grande Prêmio de Las Vegas. Vamos falar sobre o ritmo de corrida, o que podemos concluir dos treinos, ou do treino livre, dos não, é do treino livre. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos conversar sobre treino livre 2, eu já dei o meu xilique no vídeo passado, se você não viu, falando da vergonha que foi a sexta-feira em Las Vegas, a Fórmula 1 está sendo escrachada por tudo quanto é canto no mundo, inclusive pelas pessoas que foram expulsas do evento, mas enfim, assiste lá o vídeo que você vai entender tudo o que aconteceu. Vamos falar então sobre o Grande Prêmio. Eu quero começar com o ritmo de qualifying de acordo com o site oficial da Fórmula 1, você encontra lá no f1.com esse gráfico aí que está passando na sua tela, que é o seguinte, a simulação de qualifying feita pelas equipes resultou em uma Ferrari não surpreendentemente à frente da Red Bull. E por que eu falo não surpreendentemente? Porque a Ferrari realmente demonstrou uma ótima capacidade de volta rápida, tanto com o Leclerc quanto com o Sainz, mesmo o Sainz com o carro todo zoado por conta da batida lá do bueiro, melhor dizendo, que estourou nele. A Red Bull, de acordo com a simulação, estaria cerca de dois décimos atrás. É claro que nessas simulações nós não sabemos necessariamente quantidade de combustível, acerto de carro, modo de motor, é bem provável que na verdade a diferença não esteja em dois décimos. Pode até ser ali que a Ferrari consiga a pole position, mas eu chutaria uma Red Bull bem mais próxima, coisa de menos de um décimo atrás da Ferrari. Para mim é mais realista pensar dessa forma. Agora é claro, a pista é nova, está verde, tem a questão da temperatura que afeta bastante, tudo pode acontecer. Mas num primeiro momento eu diria que a Red Bull está mais próxima do que o que nós estamos vendo no gráfico. Claro que o gráfico está pegando aquilo que foi apresentado durante o treino livre. Em seguida, surpreendentemente, tem a Aston Martin, que é uma equipe que está tentando voltar ao período de pódios por conta das atualizações e da compreensão melhor do seu pacote. É um bom sinal. Eu fiquei feliz, confesso, de ver a Aston Martin ali, porque é uma equipe que perdeu muito espaço do meio da temporada para cá e agora está recuperando. E ela acaba dando uma incrementada também na batalha com a McLaren e também acaba roubando uns pontos, caso se confirme essa performance, de Mercedes e Ferrari. O que é também curioso para a disputa nos construtores. Já a Mercedes estaria meio segundo atrás com a McLaren junto da Alfa Romeo. A McLaren realmente não está apresentando um bom ritmo até agora. O TL2 deles foi muito fraco. Nós não sabemos se é necessariamente um problema com o acerto, com a temperatura. Parece até que estavam tendo problema mesmo com a temperatura. Mas nós não sabemos se é só isso ou se estão dando uma escondida de jogo. E lá atrás tem a AlphaTauri, que nós fizemos um vídeo elogiando, né? E está lá atrás na simulação junto da Alpine, que também não apresentou um bom ritmo. Então, no termo de classificação, esse seria o grid, mas, claro, com uma margem de erro para mais ou para menos por conta de não sabermos necessariamente como cada um estava rodando. Mas é interessante, eu diria que é um grid um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, principalmente com a Haas, mas ali no meio da galera, a McLaren mais para trás, a Aston Martin voltando lá para cima. Está um grid um pouquinho mais embaralhado. Uma coisa muito interessante lá do Formula Data Analysis, excelente no Twitter, recomendo vocês darem uma olhada, são os setores mais rápidos, no primeiro setor as duas Ferraris à frente, no segundo setor as duas Ferraris à frente novamente, e no terceiro setor Fernando Alonso como o mais rápido. Detalhe, Alonso foi o terceiro mais rápido no primeiro setor, ficou bem para trás no segundo, e já no terceiro foi o mais rápido, ou seja, teve uma oscilação ali no segundo setor, e você vê que as Ferraris foram mais lentas no terceiro setor. Será que as Ferraris tiraram o pé no terceiro setor? É algo para a gente dar uma olhada. Você vê que as Red Bulls também não estavam muito bem no último setor, o que pode indicar também que estavam dando uma escondida de jogo. Aqui estamos pegando os mais rápidos, não estamos falando de média, e sim os melhores tempos por setor. Você vê que a Ferrari tem grande parte da volta na frente, e depois ficou para trás, então esse terceiro setor para mim está muito ainda nebuloso, por conta de Ferrari e Red Bull. Vamos ficar de olho amanhã para ver se vai ter alguma coisa, alguma novidade nesse aspecto. Outro ponto interessante é, pegando a melhor volta de Leclerc, Alonso e Pérez, você vê onde cada um foi mais rápido. Você vê que o Alonso, na verdade, consegue ser mais rápido em boa parte da volta, inclusive no terceiro setor. O Pérez em poucos trechos, e o Leclerc fica no meio termo entre o Pérez e o Alonso. Será que temos mesmo um grid tão embolado assim? Seria legal. No caso aqui, a comparação entre Leclerc, Alonso e Pérez, porque dos quatro primeiros, eles estão ali, sendo que o Sainz seria o segundo colocado, e por já ter uma Ferrari no comparativo, provavelmente não quiseram botar o Sainz nessa brincadeira. Outra coisa interessante é a velocidade máxima. Repare que a Alfa Romeo foi a mais rápida no segundo treino livre, enquanto a Williams, que é um carro muito rápido de reta também, foi o segundo. A Red Bull, o terceiro, mesmo tendo uma asa traseira mais carregada, o que a gente já sabe que o carro da Red Bull tem um conceito que favorece bastante a velocidade máxima. Já carros como McLaren, Mercedes, Haas, Aston Martin, Alfa Tauri, muito lentos de reta, o que me faz, mais uma vez, questionar a Aston Martin ali no topo, porque se você for ver, a Mercedes está mais para trás do que geralmente está, a McLaren está mais para trás, a Haas até que está ali no meio e a Alfa Tauri está lá em último, pelo menos em classificação. Será que a Aston Martin realmente está tendo um desempenho tão forte assim quando você não precisa da velocidade máxima? É uma questão a se pensar. A diferença da McLaren para a Alfa chega aos 12 km por hora. É muita coisa, é basicamente um DRS de diferença. Então é um carro que tem problemas com a velocidade máxima, nós já estamos vendo isso também há um bom tempo. A McLaren vai ter que arrumar isso aí se quiser brigar com a Red Bull ano que vem, já que eles falam tanto de dar esse salto. Mas está aí a velocidade máxima. E por último, mas não menos importante, a simulação de corrida, que é aqui que o negócio fica interessante. Você repara que o grid já muda bastante em relação à simulação de classificação. A Red Bull passa a ser a primeira com uma Ferrari muito próxima, são 5 centésimos aqui, estamos falando de algo muito próximo mesmo. Ferrari ficaria ali no calcanhar da Red Bull. A Mercedes já estaria na terceira força, só que 3 décimos para trás, quase 4. Então você vê que a Mercedes já não estaria no páreo dessa briga, a Ferrari teria vantagem. E aí entra a questão do Carlos Sainz, que vai ter a penalização para cumprir. Porque pelo que estão falando, isso aí veio do jornalista, foi do Automotor & Sport? Eu não vou lembrar agora se foi do Automotor & Sport ou se foi de outro portal. Mas enfim, o jornalista falou que teve uma reunião para a votação ali das equipes, para o Carlos Sainz não ser punido, já que foi uma questão totalmente fora da competência da Ferrari ou do Sainz. Foi uma falha da organização. A única equipe que teria votado contra esse benefício ao Carlos Sainz teria sido a Mercedes, que está disputando ponto a ponto o campeonato com a Ferrari. Então você vê que a politicagem sempre manda. A Mercedes vai tentar essa jogada pelo visto e o Sainz vai ter que recuperar a terreno, a Ferrari pelo visto tem um ótimo ritmo. Tem que ver como vai estar a degradação do pneu, essa coisa toda. Aston Martin seria a quarta força, o que para uma equipe que vinha oscilando demais até que não está ruim. Depois você teria a Alfa Romeo, por conta daquela velocidade de reta toda. A McLaren atrás da Alfa. A Alfa Tauri saindo de último de quali para estar já ali como sexta força. Depois Haas, Alpine e Williams. A Williams me surpreende porque tem um carro que aparentemente é rápido para essa pista. Inclusive fez alguns tempos interessantes durante o segundo treino livre. E a Alpine talvez seja a grande surpresa negativa dessa brincadeira. Porque tanto no quali quanto na simulação de corrida estão bem para trás. Espero que a Alpine não esteja tão mal assim e que o grid na verdade esteja mais compacto. Como foi por exemplo no Brasil um grid mais compacto. Espero que tenha essa peculiaridade também em Las Vegas. Dito isso, sabemos que treino livre não é conclusivo, é no máximo indicativo. E também foi apenas uma sessão, o que deixa as coisas mais nebulosas ainda. Terá ainda o treino livre 3, mas a gente não vai fazer vídeo sobre ele. Porque de madrugada ainda tem a classificação. Então o primeiro vídeo de amanhã já vai ser sobre a classificação. E a gente vai se encontrar os membros inclusive que a gente vai acordado aí na hora do quali. Vamos assistir junto lá no Discord. E é isso. Quero saber a sua opinião, a sua expectativa para esse grande prêmio, para a classificação. Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. E entrar lá na Instant Gaming que eu já falei no vídeo anterior. Sorteio de um Super Notebook Gamer para vocês. Então entra lá pelo link que vai estar aí na descrição. Para você não perder essa oportunidade, ok? Entra lá. Um grande abraço, valeu e falou!